Boa tarde, a presidenta Dilma Rousseff lança daqui a pouco aqui em Porto Alegre o programa Rede Brasil Rural, uma ferramenta de internet que deve facilitar a vida de agricultores rurais e outros produtores da pequena agricultura. A presidenta também vai participar da entrega de retroescavadeiras para 126 municípios aqui do Rio Grande do Sul com população de até 50 mil habitantes. Essa é uma ação que faz parte do programa de aceleração do crescimento 2, o PAC-2. E aqui ao meu lado está para conversar com a gente sobre essas duas ações um dos agricultores aqui do Rio Grande do Sul, o senhor Tércio Leal, que é da cidade de Paraíso do Sul, na região central do estado. Bem, seu Tercio, a presidenta vai apresentar hoje a Rede Brasil Rural. Essa rede, ela pretende pela internet facilitar as compras dos agricultores que precisam comprar insumos, itens para beneficiamento, enfim, materiais para produção e também facilitar a venda. Os agricultores vão poder expor os produtos que eles têm para vender na rede e o consumidor, consultando a rede, pode decidir que produto interessa e comprar pela rede, receber esse material em casa, entregue pelos correios. O que é que isso representa para a agricultura familiar? Isso é uma boa ideia para vocês? Com certeza representa mais um grande projeto para a agricultura familiar, tendo em vista a necessidade do agricultor familiar hoje, está inteirado, não apenas da maneira de produzir, mas também da maneira de interagir com o consumidor e produtor, ou vice-versa, produtor e consumidor. Então, esse é mais um benefício que vem em boa hora para o nosso agricultor, principalmente para o agricultor familiar, que não tem tantas informações, não é? Não disponibiliza de meios de acesso mais fácil para chegar na comercialização do seu produto, ou enfim, na compra, na aquisição também de insumos, de adubos, enfim. E isso, sem dúvida nenhuma, beneficiará. É mais um grande projeto do governo federal, que sem dúvida nenhuma vai beneficiar, principalmente o agricultor familiar, que não disponibiliza, como disse, dos acessos às informações necessárias que o pequeno agricultor hoje precisa, para poder continuar trabalhando e produzindo lá na sua propriedade, na sua pequena propriedade. Então, sem dúvida nenhuma, está de parabéns, o governo é uma bela iniciativa e, sem dúvida nenhuma, vamos ser beneficiados com esse grande projeto. Está certo. Bem, além da Rede Brasil Rural, a presidenta também participa, como eu disse agora há pouco, da entrega de retroescavadeiras. São 114 retroescavadeiras para 126 municípios aqui do Rio Grande do Sul. Essa é uma primeira entrega até março. Mais de mil municípios com até 50 mil habitantes vão ser beneficiados. E a ideia é que essas retroescavadeiras sejam utilizadas na manutenção e recuperação de rodovias vicinais, aquelas estradas por onde passa a produção de boa parte da agricultura familiar, dos pequenos agricultores. Bem, seu Terço, nesse caso, isso vai ajudar o escoamento da produção? Quer dizer, ter estradas melhores ajuda no escoamento da produção? Com toda certeza, além de nós termos melhoria através desse programa que é o PAC, o PAC 2, principalmente, agora que estamos sendo beneficiados, o Paraíso do Sul está sendo agraciado com uma reta escavadeira que vai trazer benefício tanto no conserto de acesso às propriedades dos moradores, para facilitar o escoamento da safra, mas também nós dos municípios pequenos, onde temos a agricultura familiar como a principal fonte de renda do município, não só ajudará no acesso, no conserto de acesso às estradas vicinais e pequenas propriedades, mas também na construção de tanques, bebedouros, açudezinhos, que pode nos ajudar, inclusive, na diversificação de renda do pequeno proprietário, do pequeno agricultor, como a criação, tanques para criação de peixes, que pode também ajudar na renda e na diversificação do pequeno proprietário. Nós moramos numa região e o Rio Grande do Sul, ele não é quase diferente de Paraíso do Sul, que é o centro do estado, mas predomina a pequena propriedade. Então, nós lá estamos muito à mercê da monocultura. O Paraíso do Sul predomina a monocultura do fumo e do arroz. Então, isto chega em boa hora, sim, para ajudar a fazer com que os nossos pequenos agricultores passam a ter uma outra alternativa e uma diversificação de renda na pequena propriedade para escapar da monocultura. E como é que é a situação, quer dizer, como é que estão essas estradas vicinais ali na região de Paraíso do Sul, por exemplo? Bem, o Paraíso, ele tem 8 mil habitantes, mas é uma extensão grande, principalmente a extensão rural. Ela é bastante grande e Paraíso, por ser o fato de um município novo, ele não tem a disponibilidade ainda de uma patrulha agrícola bem implementada, bem estabelecida para prestar esses serviços para os pequenos agricultores. Então, há esta carência e, sem dúvida nenhuma, o governo federal está de parabéns. Paraíso do Sul, está de parabéns ao receber do governo federal essa máquina que vai ser de extrema importância, de tamanha importância para Paraíso do Sul. E acredito que não será só para Paraíso do Sul, mas será também para todo o estado do Rio Grande do Sul. É um grande projeto, um projeto que vem complementar a agricultura familiar, pelo fato de nós podermos fazer bom projeto, usar esta máquina para bons projetos, principalmente na diversificação de culturas. Podemos, como foi frisado, partir para uma criação de peixe, inclusive outras alternativas que podem ser usadas dessa máquina tão importante que está vindo para Paraíso do Sul. Paraíso do Sul tem muito a agradecer ao governo federal. Está ótimo, a gente agradece então aqui ao seu Tercio Leal, que é agricultor lá em Paraíso do Sul, uma cidade na região central aqui do Rio Grande do Sul. E é uma das cidades que vai receber uma retroescavadeira, uma dessas 114 retroescavadeiras que vão ser entregues a 126 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, numa cerimônia que vai contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff aqui em Porto Alegre, no Cais do Porto, aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente volta com outras informações daqui de Porto Alegre. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.